salve rapaziada eu sou pedro vini seja bem vindo ao meu canal está começando mais um vídeo pra você e pra você que já quer de paraquedas nesse canal vai se inscrevendo no canal deixe seu like ativa o sininho para as notificações é dificilmente eu fazer vídeos assim pra vocês entendeu então hoje eu vou fazer um vídeo pequeno vídeo básico pra vocês porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo eu sei entendeu muitas pessoas cobraram pedro cadê os vídeos então já que vocês estão pedindo eu tô fazendo um vídeo básico aqui então vamos que vamos é nóis se inscreva no canal deixe seu like para fortalecer então roda a vinheta então pessoal eu fiquei esse tempo todo sem fazer vídeo pra vocês eu peço desculpa aos meus inscritos certo é porque tipo assim pessoal na semana no final de semana no domingo tinha gravado com os barões eu conhecia entendeu aí na segunda-feira se eu não me engano foi terça que eu postei um vídeo com a galerinha aqui da rua tava sem fazer nada falei lá vou fazer um vídeo para vocês assistirem entendeu para você que está assistindo esse vídeo então vou fazer um vídeo para os meus inscritos assistir e em si sucessivamente entendeu aí desse dia pra cá eu não fiz mais vídeos então peço desculpa a vocês porque estava muito corrido pra mim e você sabe como é que a vida da gente a gente não só vive é gravou no vídeo no youtube e a gente tem um trabalho a fora entendeu o trabalho no setor que é de 12 horas até as 5 horas e eu fiquei sem gravar vídeo nesse período da tarde porque e no período da manhã também não tinha como porque eu sempre estava ocupado tinha que fazer um serviço ali outro aqui na correria da vida entendeu aí resolvi fazer esse vídeozinho pra vocês explicando porque eu demorei para fazer vídeos né que você já estava agoniado por eu não ter postado o vídeo né muitas pessoas me cobravam ah Pedro cadê os vídeos que vocês param de postar eu falei não não parei de postar vídeo então tipo assim era como era muito corrido não tinha tempo para fazer gravação para vocês entendeu aí eu peguei e falei ah vou fazer um videozinho hoje é domingo não estou fazendo nada então vou gravar para a galera então galera espero que vocês gostem desse vídeo que hoje eu estou ó ó o vídeo eu vou lavar essa penca de roupa aqui mano porque você sabe como é que é né galera eu eu sujei muito a roupinha essa semana né você vê tá tudo sujo minha moto furou o pneu aí eu tô indo pra casa do meu tio acabei de lavar a roupa né mano eu tô indo pra casa do meu tio aí eu tô no calçamento é o tanto de barco parece que a bicicleta vai desmontar velho caralho e aqui ó a magrela e eu tô contando as horas para chegar no asfalto aqui ó eu tô no calçamento e a prima vizinho vizinho olá tudo bom é que assim todo mundo me conhece se não me conhecer tá conhecendo agora a causa dos vizinhos mano isso aqui dói a bunda pra caralho olha a situação que eu tô aqui velho tá doido gente só pra quem adorna em estrada de paralelépto vai saber como é que é a situação de bicicleta porque de moto você não senta olha ave maria é muita loucura vamo que vamo tá mano e aí tem uma rocha pra nós chegar vamo aceitar adrenalina vou até de uma mão sozinha vamo deixar o vidão eita porra vamo pra você que não é inscrito no canal se inscreve no canal vai deixando o seu like vamo junto e aqui nós tá sem as mãos o movimento tá sexy o movimento tá rotineiro e eu gravando aqui na maior atenção aqui ó aqui ó o fluxo exploradinho de bike viu vou sair do meio da rua que nós tá nós estamos tomando conta da rua se é o dono da rua por acaso não sou não sou o dono da rua mas a rua é pública e eu passo um vídeo de uma mão só galera sei que não é um vídeozão daqueles que você está esperando vamos ver um movimento atrás não tem ninguém então vamo que vamo caralho já cansei vei já cansei rapaziada ali com vontade de pegar um busão de agudo meu parceiro se você sabe a voz de viado eu não sou viado não viu gente só o fluxo tá cansado viu galera vamo que vamo mas deixa um like aqui no vídeo vai vir novidade pra nós mais um tem mais um quebrar a mola pra quebrar o bolo e aí não tem nada anda porra vai desbagaçar a bunda chega lá já tá com as nádegas todas relaxada, frouxa mas não significa que eu vocês entenderam acaso cão ah a família ai e aqui parece que é assim quanto mais você pedala você enxerga ai ai Vai desmontar, meu Deus do céu Vai desmontar Vai desmontar a bicicleta Quando chegar lá embaixo Ela desmonta Eita, ó Eita, trem que pula Trem que pula Tá quase chegando Na casa da titia Chego aqui nessa estrada chamada Boca do Toba Pra quem nunca visitou Vem até a Boca do Toba A estrada Do momento Essa aqui é a curva Tascada do Boga Tá vendo? Cada rumo tem nome Estamos quase chegando Estamos quase chegando Eu já tô aqui Querendo cagar E a fraqueza Tomando de contar do meu coração Ó meu Senhor Eu não sinto mais Os movimentos das minhas pernas Já tô é fraco Pendo lença Estamos chegando A cachorra Aquela já me avistou Eu já vou pra dar um infarto Galera, estamos chegando Cheguei Chegou É pra chegar de vez Eita Eita, mentira Chegamos Olha assim Cheguei, galera Cheguei, cheguei, cheguei E acabou Ai Ui Estamos juntos Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E é nóis